Olá a todos! Bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre a personagem bíblica Ruth. Ruth era uma mulher moabita que se casou com um homem israelita chamado Malon. Infelizmente, Malon e seu irmão Kilion morreram, deixando Ruth e sua sogra Noemi viúvas. Noemi decidiu voltar para sua terra natal, Belém, e encorajou suas noras a ficarem em Moab e encontrar novos maridos. Mas Ruth se recusou a deixar Noemi sozinha e decidiu acompanhá-la até Belém. Chegando lá, Ruth trabalhou duro como uma colhedora de espigas para sustentar Noemi e ela mesma. Ela chamou a atenção de um homem rico e respeitado chamado Boaz, que permitiu que ela colhesse grãos em sua plantação e a protegesse de qualquer mal. Boaz ficou impressionado com a dedicação e bondade de Ruth, e acabou se apaixonando por ela. No entanto, havia outro parente próximo de Noemi que tinha o direito de se casar com Ruth primeiro, de acordo com a lei judaica. Boaz foi até o outro parente e ofereceu a oportunidade de se casar com Ruth, mas ele recusou. Assim, Boaz se casou com Ruth e eles tiveram um filho chamado Obed, que se tornou o avô do rei Davi. A história de Ruth é uma das mais belas e comoventes da Bíblia. Ela é um exemplo de coragem, lealdade e amor, e seu relacionamento com Boaz é uma demonstração do poder do amor verdadeiro e do cuidado pelas pessoas mais velhas e necessitadas. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre a personagem bíblica Ruth. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este.